Fala galera, boa de luta, fala galera, boa de viagem, beleza? Tamo aqui de volta pra mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje a gente vai falar sobre cuidados com o kimono, tá? Você sabe se tá lavando seu kimono corretamente, se tá guardando ele corretamente Tem certeza disso? Beleza, hoje o Leonardo, proprietário da Megaturge Megaturge, ó Brasília Jiu-Jitsu e Muay Thai Vai dar dicas importantíssimas pra gente conseguir, né? Ter uma longevidade maior no nosso kimono Ele parecer sempre branquinho ou azulzinho, por aí vai E parecer tá sempre novo, beleza galera? E de antemão, queria agradecer, Léo, muito obrigado aqui pelo Fingertape Tão logo acabe o coronavírus aí, voltando aos treinos Vou experimentar, muito obrigado pelo presente E galera, não esqueçam de espancar o like, tá? Não esqueçam de se inscrever no canal E compartilhar o conteúdo pra dar uma moral, beleza? Então vamos lá, pra deixar seu kimono zero quilômetro Preste atenção nas dicas, valeu! Fala galera, beleza? O que eu falo aqui com vocês é o Leonardo aqui, ó O proprietário da Megaturge, Bidia de Itai Vim aqui em convite do meu irmão JP Trazer umas dicas bem legais pra vocês De como cuidar do kimono Como lavar Pra que ele dure muito tempo na mão de vocês, beleza? Pessoal, sempre que o cliente me procura Certo? Pra comprar o kimono Eles sempre me pedem uma dica Ah, eu quero me dar uma dica de como lavar o kimono Como cuidar do meu kimono E me relatam sempre o mesmo problema Ah, meu último kimono ele encolheu Ou meu último kimono desbotou Ou rasgou muito rápido E eu sempre falo pra eles Gente, o modo que você cuida do seu kimono É o... vai ser o fator principal Pra ele ter uma maior durabilidade Tá, gente? Então vamos lá Eu vou dar umas dicas pra vocês Que eu falo pra todos eles Que se você seguir Com certeza o seu kimono vai durar bastante tempo aí Tá bom? Mera, vamos lá A primeira dica que eu dou pra vocês É como lavar o kimono Que é a maior dúvida de todo mundo, né? O kimono ele pode ser lavado tanto na mão Quanto na máquina Só que acredito eu Que a maioria de vocês lavem na máquina Toda máquina de lavar Ela tem uma função chamada lavagem rápida Certo? E é nessa função que você vai lavar seu kimono Como? Você vai colocar o kimono Botar nessa função E com um pouquinho de sabão em pó E ele do avesso O que é muito importante Porque do avesso ele vai limpar aquela parte interna da gola Que suja bastante, tá? Beleza Acabou o processo De lavagem Você vai colocar o seu kimono Pra secar na sombra Beleza? Nunca colocar no sol, tá, gente? O sol ele é inimigo Do seu kimono Primeiro que ele desbota O seu kimono todo, tá? E segundo Que é o mais importante Ele vai É... O seu kimono encolha bastante E fica com aquela sensação de lixa, sabe? Você já voltou do treino todo arranhado É um dos motivos É esse... O problema que o sol causa no kimono, tá, gente? Galera, outra dica que eu dou Importante é pra quem tem Uma rotina de treino diária Quem treina de segunda a sábado Quem treina todos os dias Quem é atleta Bom, tenha mais de um kimono, certo? Primeiro que o seu parceiro de treino vai agradecer Devido ao mau cheiro que todo kimono dá Todo mundo... Quem treina sabe, né? Segundo que a durabilidade A vida útil do kimono vai ser bem longa Tá? Reversando sempre os kimonos diariamente Por exemplo Você usa uma segunda, quarta e sexta Outro, terça e sábado Aí chega final de semana Lava os dois Seguindo aquelas dicas que a gente deu aqui Certo? Então Fazendo dessa forma Com certeza Você vai ter Seu kimono por muito tempo E também não adianta você Comprar o melhor kimono E usar ele todo dia Também a vida útil dele não vai Não vai Durar muito Tá? Não há santo que dê jeito nisso aí Beleza, gente? Tenha mais de um kimono Galera Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado aí Da nossas dicas aí Que a gente passou pra vocês Certo? JP, irmão Valeu pela moral de sempre Você mora no meu coração Meus clientes Meus amigos Por favor Peço aí que vocês curtam aí O canal do JP Sigam aí Muitas dicas legais de luta Muitas dicas legais de viagem Você tá fazendo um trabalho incrível Tá? E pra quem não conhece a nossa loja Megatuj Fica aqui no Conjunto Débora Certo? Aqui no Dom Pedro Vou deixar meu telefone aqui Na descrição do vídeo Beleza? E, pô Será um prazer Atender vocês Será um prazer recebê-los aqui Certo? Muito obrigado E tamo junto Os